Oi pessoal, meu nome é Cecília Bristolini e esse é o Mundo que Fiz. Hoje a aula vai ser sobre eletrostática. Então, gente, para começar falando da eletrostática, eu vou falar um pouquinho sobre o átomo. O átomo, ele tem o núcleo e o núcleo nós temos os prótons e os nítulos. Os prótons, eles possuem carga positiva. E na eletrosfera, nós temos os elétrons, que têm carga negativa. A carga positiva, por estar no núcleo, ela fica difícil para ser retirada. Como os elétrons ficam na eletrosfera, é muito mais fácil retirar ou colocar elétrons do que mexer com os prótons. Então, sempre nós vamos mexer com os elétrons. Os prótons, eles ficam quietinhos dentro do núcleo. Se um objeto perder elétrons, então significa que nós vamos retirar elétrons dele. Significa que ele vai ter mais prótons, porque os prótons ficaram lá no núcleo, do que elétrons. Então, se perde elétrons, eu faço com que o material fique positivo. E se ele ganhar elétrons, então significa que ele vai ficar negativo, porque elétron é negativo. Então, ele fica com carga negativa. Então, se eu tenho materiais que estão positivos e negativos, vai surgir uma força elétrica. Se eu tiver materiais com a mesma carga, então positivo com positivo, eu vou ter uma força elétrica de repulsão. Então, eles vão fazer isso aqui. Então, a mesma coisa acontece se eu tiver dois negativos. Eu vou ter uma força de repulsão. Se tiver positivo com negativo, eu vou ter uma força de atração. E eu posso calcular quanto que o material ganhou ou perdeu de elétrons. Para fazer isso, nós podemos utilizar a fórmula Q igual a mais ou menos NE. Esse Q é a carga. O N é o número de elétrons que o material ganhou ou ele perdeu. E E é a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, se o material ganhou, então ele vai ficar negativo. Então, eu uso negativo na fórmula. Se ele perdeu os elétrons, então eu utilizo o positivo, porque ele vai ficar com a carga positiva. O material pode ser condutor ou isolante. O que significa? Condutor, significa que ele permite a passagem de elétrons por ele. Já se ele for isolante, que também é conhecido como dielétrico, significa que ele não permite essa passagem de elétrons. Isso ocorre, gente, porque os metais, eles possuem elétrons livres. E esses elétrons livres, então, eles podem se mover pelo material. Então, os metais, na tabela periódica, eles possuem essa propriedade de ter elétrons livres. E por isso, ele vai poder conduzir corrente elétrica. Então, dentro das fiações das casas, tem um fio de cobre. Por quê? O cobre é um metal e ele conduz facilmente a eletricidade. E por que ao redor não é um metal? Ao redor, nós temos um material que é isolante, justamente para a pessoa encostar e não levar choque. Então, condutores, o exemplo principal são os metais, mas nós podemos ter, por exemplo, soluções aquosas. Se eu pegar água, só água, ela não conduz a eletricidade, então ela seria um isolante. Se eu pegar uma água que tenha sais minerais, então ele vai conduzir a eletricidade, porque os sais dissociados na água são condutores de eletricidade. Os isolantes, pode ser borracha, madeira, isopor, vidro, papel, são materiais que não conduzem a eletricidade. Para eu entender se o material conduz ou não a eletricidade, é interessante saber sobre a indução e a polarização. No processo de indução, eu vou ter um material que é condutor. E nesse material condutor que está neutro, eu vou chegar a um bastão que está carregado negativamente. Quando aproximar esse bastão, os elétrons livres que tem nesse material, por ele ser um condutor, vai querer ficar o mais afastado possível, porque negativo com negativo, repere. Então, eles vão ficar o mais afastado possível. Como os elétrons vieram para cá, então esse lado aqui ficou com falta de elétrons. Então, ele vai ficar positivo. Então, esse é o processo de indução. Nós temos realmente uma separação das cargas. Na polarização, eu vou ter aqui um material que é isolante. E eu vou chegar, mesmo o bastão aqui carregado negativamente. Como ele é um material isolante, ele não possui esses elétrons livres. Então, o que vai acontecer é isso aqui. Os elétrons vão tentar ficar o mais afastado possível desse bastão. Então, o lado de cá fica com falta de elétrons. Então, ele fica positivo. Então, o que acontece é que forma polos mesmo, porque ele não consegue uma separação das cargas. Por isso que ele não consegue conduzir a eletricidade. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixe aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!